Música Está em casa e não sabe o que fazer nesse fim de semana? Nós vamos apresentar algumas dicas de teatro, cinema e literatura, entre outras opções, para você escolher qual é a melhor. Estreia nesta sexta-feira, dia 11, o filme brasileiro Os Três. Música Três jovens universitários se conhecem e decidem dividir um apartamento. Ao término da faculdade, nenhum dos três tem emprego e dinheiro. E acabam aceitando participar de um reality show da vida deles. Peraí, ô Guilherme, peraí cara, ô Guilherme. Peraí, ô Guilherme, peraí cara, ô Guilherme. Peraí, ô Guilherme, peraí cara, ô Guilherme. É, e a gente faz o que agora? Agora vocês voltam lá pra dentro fingindo que tá tudo normal, que vocês nunca me viram, que essas câmeras não existem. Ah, então vou entrar acender um base errado. Ah, por mim? Então vou colocar um pôrdo na TV e me masturbar no sofá, pode ser? Claro, o que vocês fazem dentro é problema de vocês. No que que isso vai dar que é problema mesmo. A TV Uva, em parceria com a Warner Bros., vai te colocar numa boa. Para conhecer, na íntegra, essa história e ainda levar uma camisa do filme, é muito fácil. É só tuitar, arroba TV Uva, me leva para assistir os três. No seu tweet, é preciso ter o link do trailer do filme. O mais rápido leva a camisa. Boa sorte. Nas telonas tem Lázaro Ramos como protagonista do longa Amanhã Nunca Mais. O anestesista Walter não consegue conciliar a rotina no hospital com a família. Em uma tentativa de aproximação, se oferece para buscar o bolo de aniversário da filha. Essa simples tarefa mudará a rotina de Walter em apenas uma noite. No elenco estão Milen Cortais, Maria Luisa Mendonça, Fernanda Machado e Paula Brown. Já tô a caminho, eu tô perto da casa da torreira, já tô chegando em casa. Eu tô hoje num dia muito atrapalhado. O ator Paulo Gustavo sobe aos palcos do Teatro dos Grandes Atores para levar o público ao riso com a peça Imperativo. O stand-up mostra cenas ocorridas no nosso dia a dia de uma forma crítica e bem-humorada. Tudo bom? Tudo. E aí? Beleza? Beleza. Tô isso. Tchau lá. Até mais. Com direção de Fernando Caruso, a peça está em cartaz. Sextas e sábados, às 9 horas da noite. E no domingo, às 8 horas. Para quem gosta de um clima de carnaval antecipado, a dica é conferir a apresentação do monobloco. Junto com a Orquestra Voadora, o bloco faz show beneficente para a instituição filantrópica Meninos de Luz. O show será na Fundição Progresso, dia 11, às 10 horas da noite. No sábado, dia 12, o Roupa Nova apresenta o projeto Eu Faço Cultura. A banda começou nos anos 80 e já fez sucesso com as músicas Linda Demais, Volta Pra Mim, entre outras. O show tem participação especial do cantor Leone e acontece na Fundição Progresso, às 10 horas da noite. O Sesc de Duque de Caxias apresenta Cerâmica Negra da Maré. A exposição mostra o trabalho feito por mulheres do Complexo da Maré. Em cartaz aos sábados, das 10 horas da manhã, às 5 e meia da tarde. A entrada é grátis. Você já se perguntou por que não devemos dar nomes terminados com um para cachorros? Onde surgiu o jogo 5 Marias? House of Works é a nossa dica de site. O nome é em inglês, mas fique tranquilo, pois o conteúdo é em português. O objetivo do site é mostrar como as coisas funcionam. Dividido em 3 categorias, tem além das curiosidades, alguns testes para ver se você aprendeu sobre o assunto escolhido. Confira seus conhecimentos acessando hsw.uol.com.br A dica literária dessa edição é especial para os estudantes de comunicação e para os amantes de produções audiovisuais. O livro Manual de Produção de Televisão. A obra é dividida em 4 partes e explica passo a passo todas as etapas e processos de uma produção. Para participar do sorteio do livro, é só entrar na fanpage da TV Uva, curtir a página e responder a nossa enquete. Boa sorte! Chegamos ao final do Odecaé. E nós já estamos pensando nas boas da próxima semana, mas você pode ficar tranquilo aproveitando as dicas de hoje. Envie a sua sugestão através das redes sociais da TV Uva, que a gente curte e compartilha. Tchau! Tchau! Tchau!